11 horas e 2 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Chegou o dia, dia esperado por todos nós da equipe, né? Porque a gente sempre precisa estar com você aí do outro lado, conversando sobre o que os candidatos à Prefeitura de Manaus têm a dizer pra gente. Então chegou o momento da gente começar a nossa rodada de entrevistas, porque está no ar o Eleições 2016. A gente recebe hoje aqui nos nossos estúdios o candidato à Prefeitura, Queiroz, que já está aqui conosco desde cedinho. Ele tem 48 anos, nasceu em João Pessoa e é professor da rede pública, licenciado pela Universidade Federal do Amazonas. É um dos fundadores do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, no Amazonas e iniciou sua militância política do movimento estudantil secundarista na cidade ainda de João Pessoa, lá pela década de 80 e foi o mesmo período em que ele veio pra cá, pro Amazonas, como coordenador do partido. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer pra você aí uma série de trabalhos que ele fez, inclusive foi coordenador do movimento ecológico conhecido como Missão Verde, em defesa da preservação do Amazonas. E atualmente ele é militante ativo do movimento dos trabalhadores em educação do Amazonas e foi candidato ao Senado nas últimas eleições. São 11 horas e 3 minutinhos, eu vou conversar com ele agora. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Pra mim é uma honra estar aqui e ter a sua oportunidade de alugar com a cidade. Muito obrigado. Nesse momento a gente vai pedir pra colocar o cronômetro aí no nosso retorno, né? A gente tem 15 minutos de entrevista e vai ser assim com todos os 9 candidatos. São 15 minutos. Você que está aí em casa e a gente aqui no estúdio também vai ouvir um sinal sonoro a cada 5 minutos, que vai alertar tanto a população, tanto você que está aí assistindo o programa da comunidade, quanto o candidato e nós aqui dentro do estúdio. A cada 5 minutos será emitido esse sinal sonoro e o último sinal vai ser emitido faltando 1 minuto, que é o momento em que o candidato vai fazer as considerações finais. Nesses 15 minutos que nós vamos conversar, nós vamos conversar sobre todos os assuntos que dizem respeito à gestão municipal, à competência municipal e nós vamos deixar isso muito bem claro durante as conversas que nós vamos manter aqui com os candidatos. Hoje nós começamos, como você que está aí em casa e está acompanhando, vamos começar a conversar com o candidato à Prefeitura Queiroz, que já foi candidato ao Senado, como eu disse, para você que está aí do outro lado e eu vou começar a primeira pergunta, que a gente está aqui com um roteiro e óbvio que a gente tem que falar sobre saúde. A gente começou, a gente viu que a saúde esse ano tiveram várias modificações, algumas inclusive da competência que era da Prefeitura, estava sendo gerida pelo governo do Estado, o governo tentou devolver para a Prefeitura nesse meio do ano, nesse meio termo, recuou um pouco, como é que o senhor, enquanto prefeito da cidade de Manaus, vai trabalhar a saúde? Quais são os seus planos de governo para poder discutir a saúde, trazer a saúde para a população municipal? Bom, Márcia, a saúde municipal tem como foco a saúde preventiva, a saúde municipal é a prevenção. Hoje, dizer até os ouvintes que te acompanham, as pessoas que nos acompanham nesse momento, a saúde de Manaus é um caos. O médico da família, que foi uma experiência razoável, a casinha da família foi desmontada. Você hoje mora na rua B, a casinha só ocupa até a rua A, você não consegue ser atendido nas casinhas. Então, o nosso foco é a saúde preventiva, dar valor ao profissional chamado agente de saúde, é o médico de família. A saúde é um dos orçamentos maiores do município. É possível fazer muito mais pela saúde. A ideia é o seguinte, o ano que vem é um orçamento de 4,5 bilhões de reais. Qual o nosso compromisso com esse orçamento? É aplicar nos cartões postais da cidade ou aplicar na saúde? Nós vamos reconstruir o projeto da família, vamos reconstruir o projeto de uma saúde popular e preventiva, porque diz a ONU que a cada um real na saúde preventiva, Márcia, se poupa cinco reais na saúde curativa. Então, saneamento básico, saúde e educação, higiene básica, orientações, saúde na escola, questão oftalmológica na escola, questão dentária na escola. É possível fazer, há dinheiro para isso e há dinheiro, inclusive, dinheiro federal para isso. Então, há competência do nosso governo de projetos municipais apresentados ao Fundo da Infância, à Caixa Econômica Federal, ao BNDES, porque dinheiro federal tem para isso, Márcia. O desafio é ter projeto, apresentar no tempo hábil e prestar conta do dinheiro. Fora o dinheiro municipal, que é 4,5 bilhões. Então, os amigos da saúde têm um compromisso. Eu sei o que é a saúde municipal, eu sei o que é marcar uma consulta no ponto de saúde municipal. Eu sinto isso na pele todos os dias. Conte conosco, Márcia, que a saúde municipal será a nossa prioridade. O senhor falou ainda há pouco, quando o senhor começou a falar sobre a saúde, sobre a questão do saneamento básico. Então, eu vou puxar já o nosso assunto para a infraestrutura, porque foi o gancho que o senhor deu para a gente, já que, como a gente sempre conversa aqui no programa, toda vez que a gente fala de infraestrutura, a gente conversa com você que está do outro lado, que é um desencadear de consequências. A falta de infraestrutura, a falta de uma rede de esgoto, a falta de saneamento básico acaba desencadeando uma série de outras problemáticas, dentre estas problemáticas, a saúde. Como é que o senhor vai trabalhar essa infraestrutura a fim de prevenir a proliferação de doenças na população? Como é que o senhor vai, com as suas propostas, o plano de governo com relação à prevenção da saúde, começando aqui atrás com a infraestrutura? Correto, Márcia. O desafio maior nessa cidade hoje é saber aonde aplicar o orçamento. Nosso governo, nós temos um desafio, inverter a lógica do orçamento. Então, o orçamento nosso não vai ser para os cartões postais, para os bairros mais sofisticados, vai ser orçamento para a periferia da cidade, para as pessoas que precisam. E aí, a atual gestão e outras que passaram, basicamente não colocaram médio de cano na cidade. A infraestrutura é esgoto. Esgoto, você abre a rua, coloca o esgoto, coloca o cano, vai cobrir, ninguém lembra mais. Eles preferem fazer praça, fazer monumentos, porque a pessoa é lembrada. Então, eu tenho uma informação historiadora, como você colocou, uma das informações historiadoras. A rede de esgoto do centro, na época dos ingleses, na época da Manaus Harbor Limitation, na época da borracha ainda. Isso é o centro da cidade. Tu for um pouco mais na periferia, não tem esgoto. É uma das cidades que, me desculpa, ouvinte, as férias correm a céu aberto. Água corre a céu aberto. Há dinheiro para isso, nós vamos fazer saneamento. Não queremos fazer obra faraônica para ser lembrada. A ideia é abrir as ruas, colocar esgoto, porque não colocamos. Investir no saneamento significa investir na saúde preventiva, ok? Então, o senhor vai trabalhar saneamento básico, a questão da infraestrutura, esgoto, vai canalizar tudo isso na cidade. Esse é o seu plano de governo. Inclusive, buscando dinheiro nos chamados tributos voluntários, porque os tributos federais, que há dinheiro para isso, há dinheiro no BNDES para isso, no PNAD para isso. Então, é fazer projeto, somar esse projeto, buscar dinheiro federal, nós temos competência para isso. Não vamos ficar numa briga eterna com o governo federal, de nada que o dinheiro não vê que ele ficou preso. Nós vamos ter projeto para isso, buscar dinheiro e fazer saneamento básico e combinar saúde com educação, que é muito importante. Saúde com educação. Como é que o senhor vai combinar? Qual é o seu plano de governo? Olha, nós precisamos introduzir no currículo escolar a ideia de princípios básicos de saúde. A criança começa na escola a ter a noção de higiene, de orientação básica da escola. Lavar as mãos, escovar os dentes, a questão oftalmológica. Então, combinar no currículo, porque o currículo escolar, Márcia, é muito mais do que a grade curricular de matéria. O currículo tem que ter uma disciplina onde oriente a criança, o pai e o professor a ter noções básicas de higiene. E ter para isso curso dentário, ter material, kit dentário nas escolas, né? Dá para fazer, sai barato, baixa boa vontade, nós vamos fazer. Então, na educação, o senhor já está dizendo aí que o senhor vai trabalhar as crianças já nesse primeiro momento, considerando que a educação para o município é justamente aquela educação inicial, aquela educação da infância. É aquele momento em que a criançada está saindo ali da mão do pai e da mãe para poder ter o primeiro contato com os professores, com a educação inicial e o senhor já vai trabalhar essa educação com relação à higiene das crianças já nesse primeiro momento. Vai distribuir, o senhor acabou de falar, kits odontológicos e vai cuidar também de atendimento oftalmológico, o senhor acabou de dizer isso também. Isso, é colocar profissionais da saúde, o posto de saúde, a casinha, tem que dialogar com a escola. A escola não pode ser um prédio frio no meio do bairro de concreto. Tem que haver um diálogo em escola, saúde, comunidade, colocar profissionais na escola de saúde. Hoje nós temos muita universidade aqui na cidade de Manaus, formando bons profissionais que estão desempregados. Nós vamos fazer no nosso governo de início, Márcia, um trabalho arrojado para combater o desempenho na cidade. Trabalho, vamos fazer o maior programa de estágio que tem notícia nessa cidade. Porque hoje há muitos salários altos na prefeitura, cargos de confiança, remunerados a peso de dinheiro. Vamos acabar com isso. Vamos transformar esse salário, vamos pulverizar tudo isso e transformar em estágio. Vamos criar o maior programa de estágio nessa cidade para abranger as pessoas que estão desempregadas, estão recém-formadas, levando para a escola como parceria. Esse é outro ponto importante da educação e saúde, Márcia, é a questão da rádio comunitária. A rádio comunitária é uma ferramenta muito importante. Essa rádio vai informar a você, a comunidade, o médico que chegou, o remédio que chegou ou se faltou. Então, usar a rádio comunitária como ferramenta e, ao mesmo tempo, dica de educação na rádio comunitária. As pessoas gostam muito da rádio comunitária, que é uma parceira de confiança das comunidades. Não precisa buscar ninguém de fora para fazer nada. É buscar a experiência, é ouvir as pessoas, Márcia, e eu vou ouvir as pessoas. O senhor falou agora há pouco sobre o trabalho, falou sobre essa questão do estágio. O senhor está planejando pegar essas pessoas recém-formadas e transformá-las em estagiários, é isso? Na sua administração, para dar a oportunidade do primeiro emprego, alguma coisa a ver com isso? Corre e diz, olha só, hoje a quantidade de cargos de confiança com alto salário é muito grande. Então, a ideia é pegar esse pessoal, fazer um censo profundo na prefeitura, tá certo? E aí pegar esse cargo de confiança, devolver para eles, não interessa para o povo, pegar esse alto salário, dividir em menores e contratar estagiários, serviço social, psicologia, odontólogos, ok? Então, é uma coisa arrojada. Dentro do desemprego em Manaus, a prefeitura tem que gerar emprego. E o trabalho informal, porque a crise, Márcia, você sabe disso, eu vejo em seu programa diariamente, colocando muitas pessoas para o trabalho informal, que são tratadas como bandidos. Não são bandidos, são desempregados que estão trabalhando. Esse trabalho informal, nós temos que acolher esse trabalhador informal, dar orientação, treiná-los e dar oportunidade, e não criminalizar como se faz atualmente. O senhor falou também sobre a questão da educação, acabou discutindo aí sobre essa oportunidade que vai trazer para dentro da escola, atendimento de saúde, essa educação de higiene. E é inevitável que nós conversemos sobre esporte e lazer. Você acabou de falar também que com relação a emprego, tem muita gente que trata os empregados como se fossem criminosos, né? A gente vê no esporte e no lazer uma oportunidade para acertar o caminho de pessoas que eventualmente podiam estar nas ruas, das crianças que podiam estar tendo acesso com adultos, já na criminalidade. Como é que vai ser o seu plano de governo com relação ao esporte e lazer, considerando essa educação que o esporte traz para cada um dos nossos jovens? Perfeito, Márcia. Eu queria ponderar a educação em um ponto. Eu tenho um compromisso com a educação, porque eu sou professor há mais de 25 anos, encontro jornalístico, formato por nós, médicos, enfim. O compromisso com a educação muito especial é devolver, Márcia, aos professores, porque as pessoas, autonomia pedagógica. Hoje, na CEMED, um professor não consegue planejar uma aula, uma prova, porque há pessoas terceirizadas, contratadas para ficar de olho no professor. Então, vamos acabar com esses contratos, com essas fundações, material apostilado que vem do sul do sudeste, velho para cá. Vamos ao livro de dados e o professor tem um compromisso, autonomia pedagógica. E mais, Márcia, eu acho que o gestor, quem deve escolher é a comunidade escolar pelo voto direto, inclusive para acabar com a lei da mordaça que tenta sufocar o professor. Bom, esporte, o mano na hora quer fazer esporte. Eu sei, Márcia, eu sou o primeiro aqui entrevistado hoje, hoje se virou um passar por aqui, não é verdade? E aí o que eu vou falar aqui, pode copiar, se é coisa boa, pode copiar. Por exemplo, o espaço da Avenida das Torres, talvez dos maiores do Brasil, a tecnologia para isolar aquelas torres é ocupar o espaço com esporte. Eu vi reportagem aqui no Agora, das pessoas que fazem esporte lá na bola do produtor, à noite, respirando monóxido de carbono, caindo pelas bordas ali naquela bola. Eu tenho uma proposta da rota do esporte. Enquanto não tiver espaço na periferia do esporte, nós vamos ter um ônibus de integração para levar as pessoas aonde há espaço, que é na Ponta Negra, que vai muito bem, obrigado. Então, aonde? De graça, não sai caro, leva a pessoa da Zona Leste, da Zona Oeste para a Ponta Negra, faz esporte e volta para casa. Então, esporte, você falou, é uma ferramenta de libertação. E outro compromisso nosso com esporte, Márcia, é as pequenas escolinhas de futebol, de judô, de capoeira, iniciativa própria que nós temos que investir. Eu vi muita reportagem aqui que é possível fazer, dá para fazer. Agora eu quero que o senhor fale, por favor, sobre mobilidade urbana. A gente tem pouco menos de três minutos para falar. Vamos falar sobre mobilidade urbana, por favor. Eu acho que esse é o maior gargalo da cidade, né? Quem anda de ônibus, especialmente no horário de pico, que é da manhã, meio-dia e à noite, quando o ônibus passa pelo terminal, eu ando de ônibus, sem realidade, isso aqui não é demagogia. Quem anda de ônibus não consegue entrar aqui no Constantino Nery, depois das seis, já sai lotado. Então, de imediato, fazer com o empresário, respeito ao usuário. O usuário tem que conseguir entrar no ônibus, Márcia. E aqui eu vi reportagem agora, o ônibus é local de assalto, de assédio moral às mulheres, de agressão. De imediato, respeitar o usuário. De imediato. Eu tenho uma proposta, nós temos uma proposta, que é o regime de comboio. Então, no horário de pico, exemplo, o Express 650 sai do terminal 1, ao colado com ele vem outro 650. Lotou 1, já aparece outra pessoa entrar. O desafio hoje, você sabe, o usuário, é entrar no ônibus. É o desafio 1. A médio prazo, nós vamos buscar verbas federais, Márcia, para ter empresa municipal de transporte público, que é possível, isso aqui não é delírio. Há experiência em outros municípios do país. E essa empresa vai concorrer com a empresa privada. Deixou o ônibus na garagem, não quer respeitar o usuário, não quer ganhar dinheiro, vai passar a empresa municipal, que vai acolher esse usuário. E outra coisa vergonhosa, Márcia, que eu vi muita reportagem aqui, que é a venda do Vale Transporte e do Passo Estudantil. É um local só, dois locais ou quatro na cidade. Vamos acabar com isso, vamos descentralizar. Você estudante, você trabalhador, vai comprar o seu passo na banca de revista, na farmácia, há tecnologia para isso, nós vamos fazer. E a longo prazo, sei que o tempo está passando, é pensar um projeto de um transporte massa, como o trem de superfície. O senhor vai fazer como se fosse recarga de celular, por exemplo, vai fazer recarga em qualquer um desses pontos comerciais. Sim, é boa vontade, dá para fazer. Ok, você que está aí acompanhando o programa da Comunidade, a gente tem quanto tempo, diretor? Põe para mim o cronômetro aqui, para ver se ele tem algum tempo ainda extra. Tem dois minutos, se eu quiser fazer mais alguma observação nesses dois minutos, não são suas considerações finais. Fale sobre a melhor idade, como é que vai ser o atendimento à melhor idade. Há uma cultura na cidade que não dá valor ao idoso. O idoso é que é a de melhor. Se você pensar hoje, hoje é um feriado de 5 de setembro, poucas pessoas têm noção do porquê. Mora aqui, não sabe porquê do feriado, da elevação da categoria, né? De província, né? Que nós desvinculamos da dependência de Belém. Isso é muito importante para a gente. A nossa ideia do idoso é respeitar o idoso e fazer uma parceria. O idoso não é escola. Levar o idoso para contar as suas experiências, nas escolas, né? As memórias têm que ser respeitadas. Nós temos um compromisso muito sério. O nosso compromisso, Márcio, é com o humano. É ouvir as pessoas. Os demais candidatos são muito conhecidos. Um é ex-governador, o outro é vice-governador. Enfim, esse aqui é o candidato do povo. Um simples professor, mas honrado, que vai respeitar o ser humano. Ouvir as pessoas, ouvir os idosos é muito importante. Aí está a sabedoria popular. Ela dizia Paulo Frey que a leitura do mundo ela antecede os livros. Daí a importância de ouvir as pessoas idosas. Fazer a relação idoso e juventude. Não pode separar isso. Hoje a juventude está associada ao idoso. Eu tenho um compromisso com as pessoas e com o humano e vou fazer isso. Vamos falar de meio ambiente e sustentabilidade. Como é que você vai fazer para trabalhar esse meio ambiente, considerando que Manaus é a capital dos maiores exponentes de meio ambiente e sustentabilidade? Manaus é um município maior do que muitos municípios da Europa, Márcio. Esse é gigantesco. Se o grupo político que domina o Amazonas há quase 40 anos tivesse plantado árvores, as espécies corretas aqui na Grande Circular, por exemplo, aqui mesmo na Constantinense, aqui é arborizado. Então, esse papo que vamos arborizar é conversa fiada. O nosso compromisso é sério. É respeitar as pessoas. O meio ambiente é sagrado. Hoje é uma especulação urbana muito grande. Manaus cresce de forma horizontal e de forma vertical. Então, o nosso compromisso é respeitar as pessoas e respeitar o meio ambiente. Nós estivemos recebendo aqui, está acabando o tempo, são 27 segundos. Vou fazer as últimas considerações aqui para poder lhe dar mais um minuto. O senhor, que é candidato a prefeito da nossa cidade, candidato Queiroz, que está pela coligação Manaus por nós, construindo um poder popular. Ele falou durante 15 minutos sobre diversos assuntos, falou sobre saúde, falou sobre mobilidade urbana, infraestrutura, falou também sobre educação, melhoridade, conversou um pouquinho sobre meio ambiente e sustentabilidade. E agora eu vou lhe dar, candidato, um minuto para o senhor fazer as suas considerações finais, falando direto do seu eleitor, que está em casa, acompanhando o senhor. Começando, ok, um minuto. Meus amigos do programa Agora, eu sou o Queiroz, uma pessoa simples como você. Essa candidatura poderia ser a sua candidatura. Você conhece os outros candidatos, são as mesmas figuras, as mesmas promessas. Dos nove candidatos que estão aí, aqui está um candidato de oposição real. Então, uma pessoa humana como você, então peça o seu voto nos 50. Peça o seu voto também para vereador. Para vereador, você também vota 50, é muito fácil. Votou o Queiroz 50, você vai confirmar. E vereador 50, peça o voto da sua família. Dizem que nós temos uma opção. Os candidatos mais simples, o mais simples é o Queiroz, mas eu sei de onde vem meu dinheiro. Eu durmo sossegado. A campanha é pé no chão, eu vou te encontrar na rua, eu vou te abraçar e peço do coração, vamos mudar Manaus. Uma nova cidade é possível. Manaus é muito mais que o cartão postal. Manaus não é só a Ponta Negra. Manaus é a vida real, é o povo esquecido no ônibus lotado, na saúde esquecida. Eu sou o Queiroz, me dê seu voto 50 para valer. Ok, muito obrigada. Você que tem doutorado, muito obrigada, candidato. Você que tem doutorado, acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 21 minutos. Essa foi a primeira entrevista, da nossa rodada de entrevista, dos nove candidatos serão ouvidos aqui do programa da comunidade. São 11 horas e 21 minutos. Muito obrigada, candidato. Obrigado, digo eu. Valeu. E você que está aí acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não.